Por onde o carnaval passar, eu vou Tua festa é a minha alegria Por onde o carnaval passar, eu vou Tua festa é a minha alegria Por onde o carnaval passar, eu vou Tua festa é a minha alegria Por onde o carnaval passar, eu vou Minha alegria Tua festa é a minha alegria Tua festa é a minha alegria